No ar o Resenha Tricolor Especial Eleições 2020, hoje comigo o Daniel Campos. Tudo bom, muito prazer em estar com você e com o candidato aqui. Já vou apresentá-lo. E gentilmente veio conceder essa entrevista para o Resenha Outem Aires, candidato à presidência do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube. Muito bem-vindo e obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço o convite que vocês me fizeram, o Dani Campos, o Caio Resenha. Eu os acompanho desde a época do Instagram e sei o trabalho que vocês fazem em favor do São Paulo e sempre mantendo acesa a chama da nossa torcida. Chama essa que no momento ela não está tão acesa quanto deveria estar, mas, sem dúvida, nós temos que continuar lutando por esse São Paulo, o São Paulo que nós conhecemos, o grande São Paulo. E o trabalho de vocês vai nessa direção. Não vamos perder as esperanças. Nós vamos nos reerguer e vamos continuar fortes. Abertura à produção. Abertura à produção. Outem, o Resenha é um programa democrático e a gente vai abrir os microfones do nosso programa para todas as partes envolvidas nessa eleição que quiserem falar. Então, a gente pensou em um formato justo, a gente elaborou previamente 11 perguntas aqui e a gente vai fazer as mesmas para quem quiser participar. Então, eu vou começar com a primeira. Eu queria saber quem é você, Outem, qual a sua história profissional e qual a sua relação com o São Paulo Futebol Clube para os nossos 18 milhões de telespectadores te conhecendo. Bom, eu sou São Paulino desde que eu nasci, eu venho de uma família de São Paulinos. Meu pai militou no clube na década de 40 como atleta na área do atletismo. Os meus tios também, eles faziam na época parte da equipe de atletismo do São Paulo que tinha como um de seus companheiros, o Adhemar Ferreira da Silva, que nós conhecemos tanto. E meu pai começou, na realidade, a militar no São Paulo na década de 40, participando da torcida uniformizada da qual fazia parte o Porfírio da Paz e o Manuel Raimundo Paz de Almeida. Eu, na década de 60, tive a oportunidade de, quando criança, conviver com grandes dirigentes do São Paulo, em especial com o então presidente Láudio Natel, Henri Aydar, e em 1978 tive a oportunidade de participar de uma eleição na qualidade de escrutinador. Na época eu tinha 18 anos e continuei com esses contatos, com essa relação, quando, na gestão Pimenta, em 1990, eu tive o prazer de integrar aquela diretoria, diretoria tão vitoriosa, que começou a nos dar esse brilhantismo internacional. Profissionalmente, eu sou um advogado, durante muito tempo militei na Europa, hoje ainda milito na Europa e no Brasil, e a minha atividade principal é o direito e o direito internacional em especial. Dani? Acho que, antes da gente entrar nas nossas perguntas, a minha segunda pergunta é, como que é o projeto do qual você participa? A gente quer muito que o Resenha ajude o torcedor a entender os projetos. E gostaria de te pedir para explicar um pouco, o que é, quais são as principais propostas e que projeto é esse? E depois a gente entra em perguntas mais específicas aqui. Na realidade, é importante a gente esclarecer como é que a nossa plataforma, a nossa chapa surgiu. Na realidade, nós somos, eu inclusive, um grupo de oposição ao atual presidente de São Paulo. Não votamos nele em nenhuma das ocasiões em que ele foi candidato, quer na primeira vez, quando ele substituiu a OIDAR, quer na segunda vez, quando ele substituiu a ele mesmo, que ele pleiteou uma reeleição, votamos no Pimenta, da primeira vez votamos em branco, e nos mantivemos, até hoje, na oposição a essa gestão. Sempre com respeito ao presidente, pela história que ele tem dentro de São Paulo, mas oposição à gestão, à forma de pensar, à forma de agir no São Paulo. Quando levamos um pleito de eliminarmos a situação de termos conselheiros remunerados no São Paulo, foi um pleito nosso, do nosso grupo político, nós nos identificamos com uma parte da situação, na época, para que nós pudéssemos aprovar essa reformulação estatutária que vedava os conselheiros de receberem remuneração de São Paulo, precisávamos ter um quórum mínimo, o estatuto exige, dois terços dos conselheiros, para que isso possa ser votado. Se não me engano, não são dois terços, desculpe, a maioria absoluta. Então, nós fomos buscar alianças, e, numa parte da situação, conseguimos nos aproximar de alguns grupos que eram favoráveis a esse nosso pleito, e foi quando começamos as conversas a respeito de uma eventual coalizão para refortalecer o São Paulo. E foi assim que nasceu a nossa coalizão, hoje exprimida pela minha candidatura à presidência do Conselho e pela candidatura do Casares à presidência de São Paulo. Só tirar uma dúvida em cima da resposta, que é, tem uma confusão entre oposição e situação, e acho que na coalizão existem pessoas que, como você, sempre foram oposição e pessoas que são uma oposição agora, é isso? Na verdade, o que aconteceu no São Paulo foi um realinhamento político. A exemplo do que eu passei na época de estudantes, quando houve a amnistia depois do regime militar, nós tínhamos na época apenas dois partidos políticos, que eram PMDB e Arena, situação de oposição. Naquele momento, o Brasil passou por um realinhamento político e vários partidos surgiram, partidos que ocuparam, inclusive, o poder, a presidência da República e outros poderes da nação. O São Paulo passa por uma situação semelhante. Na realidade, o que está acontecendo é que se desconfiguraram os grupos políticos alinhados com situação em oposição, e, no nosso caso específico, nós nos alinhamos em favor do São Paulo. Nós achamos que tínhamos que nos aproximar do que tinha, na nossa opinião, de melhor no São Paulo, formar um grupo que não olhasse para o lado, mas olhasse para a eficiência, para a qualidade, para a gestão do São Paulo, e foi isso que aconteceu. Só para você ter um exemplo, no nosso grupo, que alguns tentam taxar de situação, a nossa coalizão, nós temos, entre nós, nove diretores ou ex-diretores do LECO. O grupo que tenta se autoproclamar como oposição, chapa branca, eles têm 21 diretores ou ex-diretores do LECO. Vários dos atuais diretores do LECO, hoje, integram a chapa branca. Então, na realidade, existe um realinhamento político, onde eu diria que nós temos uma forma de pensar o São Paulo e eles têm uma outra forma de pensar o São Paulo. E quais são os principais pilares desse projeto? Ontem, explica para a gente, por favor. Olha, nós temos como principal pilar que eu acho que, na realidade, nós precisamos buscar eficiência, modernidade e transparência. São os três pontos, não são os pilares, nós temos mais pilares. Nós temos o Júlio, que futuramente virá o programa de vocês para poder também fazer o seu testemunho a respeito do que ele pensa para o São Paulo. Tem 11 pilares bastante claros sobre a administração. Falando especificamente de futebol, ele pretende refundar a barra funda. O refundar não se atenta exclusivamente à questão de pessoas, mas refundar de uma forma estrutural, de maneira que a gente traga a modernidade ao clube, que a gente consiga fazer com que os métodos hoje utilizados no que há de mais moderno no futebol sejam incorporados à administração de São Paulo. Não vou mais falar muito sobre o que o Júlio pensa, porque eu quero deixar o espaço para ele poder elencar isso de uma forma melhor. No que me tange ao Conselho Deliberativo, o que nós pretendemos é, primeiro, autonomia total. Embora nós não possamos abandonar o conceito de dar governabilidade ao clube, não significa que nós estejamos atrelados à gestão. Nós achamos que, inclusive, por muitas vezes, se opor à administração é dar governabilidade. Pretendemos dar total transparência. Nós vamos levar um pedido, um caminhar, uma decisão ao plenário do Conselho. E, se o plenário aceitar, pretendemos transmitir as reuniões do Conselho ao vivo, através de lives, para que o torcedor, o sócio-torcedor e o sócio acompanhem o que acontece no Conselho. Na realidade, hoje, a comunidade de São Paulina está mal informada sobre o que acontece no Conselho. O Conselho tem valor, tem homens de valor. Só que essas informações não saem de maneira clara e transparente. Então, nós acreditamos que nós temos o dever de manter a comunidade tricolor informada sobre o que lá acontece. E, além disso, nós pretendemos fazer lives mensais entre conselheiros de diversos segmentos e os torcedores, os sócios-torcedores e os sócios de São Paulo e criar conselhos de diversos assuntos para que esses assuntos sejam explorados mais anual e que acabe ensejando uma reforma estatutária que dê ao São Paulo regras e normas de conduta um pouco mais modernas e mais claras. E um ponto que, para nós, é muito importante é o futebol. Então, nós temos hoje seis reuniões anuais. Nós pretendemos passar a ter de dez a doze reuniões anuais intercalando entre uma reunião e outra sempre uma reunião exclusiva de futebol. E essa reunião exclusiva de futebol vai ter a presença do corpo do futebol para que o conselheiro possa debater com ele e vai ser transmitida para a torcida. A torcida vai ter ideia, vai ter saber o que está sendo discutido lá dentro de uma maneira transparente e aberta. Oltem, explica para os nossos torcedores que são menos familiarizados com a política do clube, qual é o papel do presidente do conselho? Qual a importância desse cargo que você concorre? O presidente do conselho, ele, na realidade, ele é o condutor, ele é o mediador das discussões dentro do conselho. Cabe ao conselho exercer um papel político dentro de São Paulo, normativo, e que faz um controle da administração. Eu diria que, mal comparando, o conselho é mais ou menos como uma casa legislativa brasileira. Então, ele aperfeiçoa as normas e ele exerce um controle sobre a administração. E tem como sua principal atividade hoje em dia eleger o presidente da diretoria. O presidente do conselho, ele não toma decisões. Ele apenas administra, encaminha e media essas decisões. As decisões são democraticamente tomadas pelo plenário do conselho deliberativo. Nesse contexto, você quer ser o próximo presidente do conselho, só que o São Paulo não recomeça agora. Você recebe uma herança muito clara da última gestão. Qual é a avaliação dessa herança que você recebe entre erros e acertos e o que você encara se você for o escolhido para assumir a cadeira? Olha, eu acho assim, nós, na realidade, nós vamos receber uma gestão do São Paulo e vamos receber uma gestão do conselho. São coisas separadas. Quanto à gestão do São Paulo, eu acredito que o Júlio vai esclarecer melhor, mas haverá uma profunda reformulação, principalmente no futebol e principalmente nos métodos de administração. E aí tem uma coisa em comum entre o que o Júlio pensa e o que eu penso, várias coisas, mas uma coisa fundamental que é total transparência. Nós acreditamos que o principal ponto de diferença que nós vamos ter nas nossas administrações é a forma transparente de conduzir as coisas. Eu não vou analisar o que aconteceu até hoje, porque eu acredito que normas e atitudes elas não são ruins nem boas, elas apenas evoluem. Nós estamos num processo de evolução, nós estamos vendo que a situação do futebol no mundo inteiro tem evoluído e o São Paulo ficou para trás. Então, o que nós pretendemos? Nós pretendemos, primeiro, ter uma gestão propositiva. Essa gestão propositiva avisa a autonomia e respeito ao estatuto social. e, fundamentalmente, modernizar. O que é modernizar? É trazer meios eletrônicos, é trazer comunicação, como eu já expliquei anteriormente, e ela é propositiva na medida em que a gente pretende reestudar o estatuto, reestudar a legitimidade do poder no São Paulo e encaminhar, perante diversas comissões que nós vamos estabelecer de conselheiros, encaminhar para a comunidade de São Paulina, a possibilidade de a gente alinhar nova forma de conduzir o São Paulo a partir de 2021. A herança do Conselho é uma herança menos complexa do que a herança da gestão como um todo. Todo, né? Então, pegando a sua cadeira especificamente, a grande transformação que eu gostaria de propor, qual que é para este papel? Eu acho que, assim, a transformação que nós pretendemos propor é a abertura das informações para o torcedor, para o sócio-torcedor e para o sócio online. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença. E uma grande diferença porque hoje, muitas vezes, o Conselho é acusado de coisas que ele não merece ser acusado. São Paulo tem grandes conselheiros, tem conselheiros com muita bagagem, quer profissional, quer futebolista. Nós temos conselheiros lá que foram campeões mundial, temos conselheiros lá que administraram o clube em diversas glórias que acumulam experiências riquíssimas. E essas experiências, elas são trazidas ao Conselho, mas, infelizmente, a comunidade são paulina não é informada disso. Então, eu acredito que, trazendo essa informação, nós vamos, claramente, poder dar a verdadeira impressão do que é o Conselho da comunidade são paulina. Quer para as coisas boas, quer, eventualmente, para os equívocos que possam ser cometidos. Ainda em cima desse tema, o São Paulo é o único clube da Série A com modelo de eleições indiretas. Queria que você explicasse o porquê que isso ainda acontece e quais são os prós e os contras desse modelo de eleição no São Paulo e qual é o plano do grupo de vocês para que se mantenha ou que se altere esse tipo de modelo. Olha, eu citei anteriormente que um dos pontos que nós pretendemos estudar e, eventualmente, reformular, ou não, é a questão da legitimidade do poder. Quando nós falamos em legitimidade do poder, a gente fala de uma coisa mais ampla. Não só em eleição direta ou em eleição indireta. Nós sabemos que temos diversos modelos políticos democráticos cuja eleição não é exatamente direta, mas o que a gente precisa estudar como um todo, porque, às vezes, nós falamos e vamos discutir o voto do sócio-torcedor. Eu, pessoalmente, acho que é uma bandeira interessante, mas vamos discutir a votação do sócio atual do clube social se é legítimo ele eleger o representante do São Paulo como clube de futebol. Bom, todas essas discussões são várias, mas elas têm que ser discutidas e estudadas como um todo. Sob pena de a gente apertar um parafuso e estourar uma outra porca. Então, a ideia é vamos criar sistemas de estudo, vamos criar comissões de trabalho e vamos, inclusive, pretendemos, buscar assessoria externa para que a gente chegue a um modelo legítimo de poder do São Paulo. Seja ele pela eleição direta, seja ele pela eleição indireta, mas sim, mas um modelo global, um estudo de tudo que deve acontecer. O que é irônico nesse tema, que segundo eu, sou torcedor, não sou conselheiro, não participo da política, segundo o que nos foi passado, o novo estatuto, ele dizia que deveria haver um estudo sobre isso, sobre eleições diretas, participação do sócio-torcedor, até separação do social e do profissional, e justamente a informação que chega para a gente é que esse estudo sempre para no conselho. acho que esse é um dos pontos que frustra o torcedor, porque parece que algumas coisas que são de benefícios, benefícios no meu entender, não estou dizendo que é a verdade absoluta, que beneficiam o torcedor, porque nós somos 18 milhões. Hoje quem decide o futuro do clube são 124. Então assim, são 124 pessoas para 18 milhões. Então nós torcedores nos sentimos desamparados quando esse tipo de estudo esbarra no conselho. eu queria entender qual que é a sua visão disso, porque isso é muito importante para todos nós, e se eu não perguntasse isso para você, acho que os nossos telespectadores ficariam frustrados comigo, porque é uma tecla que eu bato aqui insistentemente no programa. Então, olha, Caio, é muito boa a sua pergunta, é uma oportunidade de nós esclarecermos esse tema. Primeiro, esse estudo nunca chegou no conselho deliberativo. Essa informação não é uma informação verdadeira. Há informações e eu não tenho conhecimento, porque eu não pertenço à gestão, não compartilho dela e não tenho acesso ao que os gestores do clube fazem no seu dia a dia. Há informações que me chegaram pela imprensa de que houve um estudo, há também informações que esse estudo foi encomendado pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. Há dois advogados externos ao clube, sendo um externo e um era conselheiro à época. Esse estudo não nos foi revelado, não sabemos o que consta desse estudo. Então, o conselho não recebeu esse estudo. O que eu posso dizer é que, do meu lado, nós vamos fazer um estudo aberto, nós vamos criar comissões para fazer esse estudo e nós pretendemos contratar especialistas para que nos auxiliem, porque nós somos conselheiros, obviamente não somos especialistas em legitimidade de poder. Nós não estamos falando exclusivamente em dar poder aos sócios e torcedores. Nós temos que resolver esse problema de vez por todas. Nós não podemos continuar isso. E eu concordo com você. Uma nação de 18 milhões de pessoas não pode estar na mão de tão poucos. Mas, do outro lado, nós temos que ter a responsabilidade de, já que nós vamos mudar e já que nós pretendemos ter uma relação com a comunidade toda e pretendemos ter uma relação onde o poder seja legítimo, que é muito importante. Parece que não, mas a legitimidade do poder afeta diretamente a gestão. Claro. Então, nós pretendemos fazer um estudo global com todos os componentes e esse estudo vai ser aberto. Nós vamos receber através dos nossos contatos, do nosso canal Fale com o Conselho, que nós pretendemos abrir. nós queremos receber sugestões da torcida, sugestões do sócio-torcedor e sugestões do sócio de São Paulo. Sempre lembrando que a decisão final de qualquer alteração estatutária é feita não pelo Conselho, ela é discutida no Conselho, debatida no Conselho e encaminhada pelo Conselho, mas ela é feita pelos associados do São Paulo atualmente. Bom, tem... Acho que completando essa lógica, eu sou associado do clube, voto também para eleger os conselheiros e a minha percepção sobre o Conselho é bastante ruim. Então, aproveitando a oportunidade de conversar contigo, uma das coisas que a gente vê é que a gestão atual é marcada por um monte de episódios contraditórios e o que chega para o torcedor muitas vezes é que eles são engavetados no Conselho, eles param no Conselho. Então, São Paulo gastou mais de 40 milhões de comissão para empresários, São Paulo tem contratos com coisas esquisitas de fornecedor chegando, a história, ela... Os camarotes do anel inferior, né, Dani? Então, eu tenho vários exemplos de histórias que o que é vendido é que isso morre no Conselho. Poxa, a partir do momento que a gente te tem aqui com essa abertura para conversar, como que você vê isso, né? Esse morrer no Conselho é real, isso efetivamente nem chega no Conselho como é dito, até onde o que sai na imprensa e o que chega para o torcedor é o que você vê de dentro? Olha, Daniel, a sua pergunta é importantíssima, porque ela nos permite esclarecer para o torcedor o que é essa caixa preta chamada Conselho Deliberativo. Hoje, por isso, eu queria só enfatizar, desculpe ser repetitivo, é muito importante essa transparência, é importante que essas reuniões sejam abertas e divulgadas para que as pessoas possam fazer seus reais julgamentos. Afinal de contas, seja através de eleições, através de eleição direta, indireta, sócio-torcedor, seja lá o que for, o motivo do São Paulo ser grande e a sua torcida. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu vivi 14 anos na Europa, visitei vários estádios, assistindo jogos de futebol. Aqui no Brasil, todo mundo sabe, meu pai foi árbitro, foi o árbitro que apitou o jogo inaugural do Morumbi. desde criança, eu era criança, imagina, eu assistia jogos na época, sentado no banco do representante. Isso é hoje, vim pensar, cara. Meu pai me levava com ele, eu sentava dentro do campo para assistir o jogo e ele apitando o jogo. Então, era uma coisa... Então, eu vivi e o que realmente faz um time ser grande, ser importante dentro do esporte mundial, é a sua torcida. E o São Paulo é uma torcida importante, uma torcida grande, que hoje é uma torcida que permeia todas as classes sociais e o Conselho deve, sim, satisfação a essa comunidade. E eu diria que muito do que se fala hoje, Dani, é mito. Os debates, eu me comprometo com vocês de encaminhar para vocês as últimas atas do Conselho Deliberativo, se vocês tiverem interesse. Tentam. lá vocês vão ver que os debates dos temas são debates profícuos. É claro, aquilo é um resumo. As reuniões levam, às vezes, quatro, três horas, enfim, são reuniões longas, mas você vai ver que o Conselho é aguerrido, que alguns conselheiros, eu falo em nome da oposição, que nós sempre representamos de uma maneira bastante profícua, sempre debatem os temas importantes do São Paulo. e alguns dos temas que são colocados, que morrem do Conselho, temas que não são afeitos às questões normativas, às questões da fiscalização do dia a dia, sequer passam pelo Conselho. Esse estudo, por exemplo, que realmente, dentro do Estatuto, está previsto de acontecer para que seja, então, apreciado, até hoje não chegou do Conselho. Então, eu diria para você assim, o Conselho, ele faz muito mais do que a comunidade sabe e acho que o Conselheiro do São Paulo, em geral, tem muito para contribuir e a nossa ideia é extrair do Conselheiro esse trabalho e permitir que a comunidade de São Paulina fiscalize o Conselheiro cara a cara, pondo ele frente a frente com o torcedor, com o sócio torcedor e com o sócio através de meios eletrônicos. Se você me permite uma opinião de torcedor, tá? Eu estou falando, você mesmo diz que as coisas que chegam para o torcedor não são necessariamente o que acontece, mas as coisas que acontecem que também chegam para o torcedor ajudam a arranhar essa imagem que você citou no começo, sabe? Por exemplo, aprovação das contas do clube, maior déficit da nossa história, pô, o que chega para a gente é que as coisas foram aprovadas, aí já vira, pô, tudo no São Paulo termina em pita. Então, realmente, existem vários mitos, vários pactoides que falam que os projetos estão todos parados no Conselho, mas, por outro lado, para o torcedor não chega que o Conselho faz as cobranças que a gente gostaria que sejam feitas, sabe? A gente está falando de 580 milhões de dívidas, 180 milhões de déficit e todas as contas aprovadas. O Corinthians, que é o Corinthians com essa patifaria inteira, as contas são rejeitadas, sabe? Por que isso acontece no São Paulo? Bom, primeiro eu diria para você que esse tema é arduamente debatido, as contas são contestadas, os valores são questionados e aí, assim que eu te enviar essas atas, você vai verificar lá, inclusive, vai identificar o nome das pessoas que debatem. Eu não quero aqui fazer uma cruzada macartista e apontar o dedo para alguém, mas eu acho que as atas são documentos que falam por si só. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão de contas, o que eu acho que é um ponto muito importante. Quando nós falamos em contas, nós não falamos que nós aprovamos a gestão. Isso é uma questão técnica muito sutil. Quando você aprova um balanço, o Caio, você é mais ou menos que nem uma fotografia. eu tiro a fotografia do Caio. Se o Caio aparece de barba, essa fotografia é verdadeira. Se eu gostei ou não do Caio estar de barba, é uma outra história, mas eu vou dizer, essa fotografia é verdadeira, ela está aprovada para ser divulgada. A matemática está aprovada, a conta está correta. A conta está correta. Essa é uma falácia que algumas pessoas levam, e eu até entendo, porque, realmente, a pessoa que é leiga, que não vê a questão técnica, é muito difícil de compreender que você aprova uma conta e não aprova uma gestão. Quando você pega um balanço que está auditado por uma auditoria independente, que passou por um conselho fiscal, é muito difícil você dizer, olha, este balanço é falso, o que não significa que o resultado apontado lá no balanço seja o resultado que veio de uma gestão que nós aprovemos. Só para você saber, na última reunião onde foi aprovada, foi aprovado o orçamento de 2020, que, infelizmente, morreu, porque, com a pandemia, acho que os orçamentos simplesmente viraram peça de ficção, não há como você cumprir um orçamento feito em dezembro de 2019 na realidade atual. mas só para a gente nos atermos na data de corte e orçamento de 2019. Foi um debate grande. A aprovação do orçamento foi revista pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração propôs um orçamento alternativo com cortes profundos à diretoria e foi este orçamento que foi apresentado. E, na apresentação desse orçamento, houve grande debate e, para que o orçamento fosse aprovado, foi nomeada uma comissão paralela de acompanhamento da execução orçamentária. Acompanhar a execução orçamentária não significa gerenciar a execução orçamentária, mas verificar se o orçamento está sendo cumprido ou não. Essas foram condições que foram colocadas para aprovação do orçamento pelo Conselho Deliberativo e, através dessas condições impostas pelo Deliberativo e pelo Conselho de Administração, é que esse orçamento foi aprovado. Quanto ao balanço, o balanço de São Paulo é público, porque, antes de ser aprovado, dada a pandemia e pelas relações financeiras, o balanço já foi, acho que foi publicado em final de abril ou algo assim. Não sei de precisar a data, mas eu acho que, por aí, esse balanço de São Paulo é público, ele vem acompanhado de um parecer da Comissão de Editoria. O balanço de São Paulo é péssimo. O balanço de São Paulo reflete que a barba do Caio não está bem colocada naquele balanço. Desculpe a expressão, Caio, eu também tenho barba, então. É assim, ou seja, os resultados apresentados naquele balanço só nos faz acreditar que, desde cinco anos, quando nós nos opusemos à gestão, o leque, continuamos nos opondo, a gestão não agiu da maneira adequada para o São Paulo. Agora, do outro lado, se eu falar assim, eu não aprovo esse balanço, eu estou dizendo que esse balanço é falso. São coisas diferentes. É isso que é importante a gente explicar. Eu sei que é muito difícil explicar porque a palavra aprovar contas vira uma bandeira. E é muito perigoso a gente analisar as coisas a partir de uma bandeira quando você tem uma responsabilidade técnica. E eu entendo a indignação da torcida, eu também estou indignado com o resultado da gestão, mas não sei se vou aprovar ou não o balanço apresentado, estamos estudando, mas se não houver nenhuma fraude no balanço, tecnicamente nós somos obrigados a aprovar. Acho que esse é um ponto excelente de esclarecer. Como executivo de mercado, acho que é fácil entender a questão e a palavra aprovação ela é uma pegadinha que pode ser interpretada de várias formas. O meu incômodo com esse tema é gestão de consequência e falta de clareza nas metas. A sensação que tem é que termina o ano da gestão, nenhuma meta esportiva é batida, nenhuma meta financeira é batida e a gestão de consequência praticamente não existe. Continuam as mesmas pessoas tocando o barco do mesmo jeito e o conselho que é alguém que a torcida eventualmente se apora para ter voz lá, para falar assim, cara, não pode ser assim, isso tem que mudar, o diretor que não bateu na meta é remunerado e precisa sair, porque ele está recebendo do clube e a sensação que fica é que a palavra aprovação ela não é simplesmente a matemática do número, ela é uma aprovação de incentivo. O que eu estou entendendo da sua fala é que essa aprovação de incentivo não é real. Não, não é real. Nós estamos aprovando uma peça contábil, né, é diferente de você aprovar o resultado enquanto resultado de uma gestão. E eu me sinto bastante confortável para entrar nesse tema, Adri, porque eu tenho aqui uma das atas que você vai receber, ela foi uma reunião na qual eu pessoalmente, agora eu não gosto de falar eu, mas nesse caso eu refugio pessoalmente, pedi ao presidente que levasse o executivo de futebol ao plenário do conselho para que nós pudéssemos abordá-lo. E em ele indo, você vai ver nas atas do conselho, nós e diversos outros conselheiros cobramos muito isso que você está falando, meta. Nós enfatizamos muito quais eram as metas que tinham sido determinadas para o departamento de futebol e se essas metas tinham ou não sido cumpridas. Então, a questão de meta foi muito cobrada no título do conselho. É aí que eu digo, se eu não entendo até hoje por que isso não foi feito, em as reuniões do conselho sendo transmitidas ao vivo, nós vamos saber realmente o que está acontecendo no conselho e não é exatamente o que algumas pessoas estão entendendo. Nós temos debates bastante interessantes dentro do conselho. Eu acho que é importante nós analisarmos isso que você falou, essa palavra, e eu acho que se você me permitir eu vou me apropriar dessa sua frase, a palavra aprovação ela é uma armadilha, porque a palavra aprovação nos leva a acreditar que nós estamos aprovando tudo. Não, nós estamos aprovando uma peça contada, ponto. E estamos combatendo. em fevereiro de 2019, Caio, e torcedores em geral, o nosso grupo político esteve na Barra Funda fazendo uma visita ao presidente Leco e levamos a ele um documento que eu também vou disponibilizar para vocês, isso está noticiado na imprensa em geral, e nesse documento nós fizemos um documento de algumas páginas onde nós fizemos sugestões para mudanças estruturais da Barra Funda. O documento não aborda se A ou B deve permanecer, B ou C, uma das coisas que a gente coloca no documento é exatamente o estabelecimento de metas claras e que essas metas fossem divulgadas para que a torcida, o conselheiro, o sócio-torcedor, o sócio, pudesse acompanhar o cumprimento dessas metas. Infelizmente, nós entregamos esse documento e esse documento foi simplesmente negligenciado. Depois, em junho de 2019, o lado da situação que acabou transformando a coalizão conosco, apresentou também um requerimento escrito ao presidente pedindo mudanças estruturais na Barra Funda. Então, nós estamos debatendo, nós conselheiros, estamos debatendo de uma maneira bastante preocupada esse assunto São Paulo, esse assunto do futebol. Afinal, somos um time de futebol. E, obviamente, a gente tenta, de alguma maneira, não prejudicar a imagem do clube, mas, infelizmente, a imagem do clube está super arranhada. Eu acho que, para todos nós, estamos tristes. É um momento de profunda reflexão e um momento também de profunda indignação com o que vem acontecendo no São Paulo. sem dúvida. Tem, qual é o perfil de pessoas que você quer no comando do São Paulo Futebol Clube, caso vocês sejam eleitos? Olha, eu diria o seguinte, o meu companheiro de chapa, o Júlio Casares, é um conceituado executivo do mundo da comunicação, tem muitos anos de televisão, na realidade, ele já trabalhou nas duas das três maiores televisões do Brasil e hoje ainda trabalha, ele é diretor da Record, foi diretor da SBT, enfim, é um executivo de carreira muito bem sucedido, que pretende, inclusive, sacrificar essa profissão em se elegendo presidente de São Paulo, ele vai deixar a função dele para exercer a presidência de São Paulo. Ele é, e ele sempre diz, que o fundamental para ele é meritocracia. Primeiro, profissionalização total e profissionalização não é remunerar o amadorismo, profissionalização, elevar profissionais competentes do ramo para administrar o clube, porque em alguns casos a gente viu que a palavra profissionalização acabou sendo usada para remunerar amadores. Ele pretende fazer isso, ele fala em meritocracia. Mas não mude. Eu ia reforçar esse ponto, eu fico feliz que tenha vindo naturalmente. Uma das minhas maiores críticas a virada é usar cargo remunerado com discurso de profissionalização para alocar amador. E isso é uma coisa que é inaceitável para quem conhece um pouquinho de administração. E o São Paulo é uma empresa de meio bi de faturamento. Então, o amador faz um estrago gigantesco. É, como de fato fez. e só abrindo um parêntese na minha fala anterior, aproveitando a sua intervenção, nós estamos muito a cavalheir em falar isso porque nós capitaneamos essa proibição de termos agentes políticos do clube sendo remunerados. E parece que é um detalhe pequeno, mas não é. É um detalhe grande. e foi uma batalha importante e uma batalha que mereceu articulação política e, através de divergências nestas discussões, é que nós acabamos formando a coalizão. Eu costumo dizer que a coalizão, essa união da coalizão nasceu nas nossas divergências porque nós tivemos que sentar à mesa e discutir profundamente o São Paulo. E, no nosso caso, que nós temos várias pessoas que vêm de famílias são paulinas de anos e anos, o que vinha acontecendo era muito triste. E o que vem acontecendo é triste também, infelizmente. Mas isso vai mudar. Mas, voltando à questão da profissionalização, nós pretendemos estabelecer, e o Casares é claro nisso, a meritocracia, estabelecer metas e estabelecer ganhos por méritos. Você não pode ter um executivo de futebol ganhando três dígitos e não cumprindo nenhuma meta, não ganhando nenhum campeonato e tendo um orçamento gigantesco. A folha salarial, pelo que a gente vê aí nos jornais e outras informações, é uma folha salarial de um time, quase de um time europeu. Talvez seja de um time europeu de uma liga não de primeiro nível, mas de uma liga de segundo nível na Europa. Ou até de primeiro nível de meio de tabela, é um orçamento de primeiro nível de meio de tabela, é um orçamento muito alto. É um orçamento bastante alto sem resultados. Então, eu diria para você assim, a meritocracia passa pelo estabelecimento de metas, eu tenho certeza que o Casares vai implantar isso e também vocês tenham certeza que se ele não implantar, nós no Conselho vamos cobrar essa implantação. acho que uma das coisas que mais me frustrou, como sócio, como executivo, eu trabalho em empresas que são cobradas como eu acho que o São Paulo deveria ser. Foram frases do tipo, basta ser São Paulino e dedicado, não basta não, os problemas são complexos, não é só colocar uma pessoa lá que é São Paulino e dedicada que ela vai resolver o tamanho das finanças, a gestão do futebol, a dificuldade de navegar no marketing, se você acredita que basta ser São Paulino e dedicado, não precisa de experiência prévia, não precisa de know-how técnico, a gente está muito desalinhado, muito desalinhado, então, acho que a profissionalização ela passa por histórico, por entender o tamanho do problema, eu discuto muito essa questão de falar que pagou 40 milhões de comissão, assim, 40 milhões de comissão para mim demonstra profundo desconhecimento da função, porque você coloca na mão de um empresário terceiro um papel de negociação que deveria ser seu, um know-how de mercado que deveria ser seu, e daí eu terceirizo o meu salário e ele está sendo duplicado, porque eu estou recebendo do clube e estou pagando o empresário para fazer a mesma coisa que é gerir o elenco, a contratação, marketing é a mesma coisa, um clube como São Paulo, ele precisa de profissional de marketing que domine marketing, que fale com o mercado, e nesse sentido não dá para pôr um São Paulino dedicado, porque não vai saber por onde começar. eu costumo dizer o seguinte, eu dei lendo bastante durante a minha vida, não agora, sobre times de futebol, sou um apaixonado de futebol, minha família é apaixonada por futebol, todos os meus sobrinhos, os meus tios, o meu pai estão nesse fato, e eu li alguma coisa, então eu diria assim, de uma maneira simplista, eu não gosto de ser simplista, mas só para dar uma mensagem para o torcedor, um time equilibrado ele tem que ter receita, e dar um terço, um terço, um terço, um terço, o que é um terço, um terço, um terço? Ele tem que receber um terço de marketing, um terço de direitos televisivos, e um terço da operação futebol, e na operação futebol, o que menos deveria impactar é a transferência de jogadores, a operação futebol teria, na minha maneira de ver, ela tem que vir na bilheteria, tem que vir em uma série de receitas, jogos amistosos, enfim, várias outras receitas operacionais, e uma pequena parte tem que vir da transferência de jogadores, e transferir jogadores, também é um conceito nosso, transferir jogadores é o último dos recursos que você tem que ter, porque a finalidade de um time de futebol, no caso, de um time da magnitude de São Paulo, é ganhar campeonato, é essa máxima que se coloca, ah, não dá para ganhar todos os anos, não, o São Paulo tem um tamanho, tem uma importância, tem um significado, o São Paulo tem que sim entrar numa competição para ganhar todos os anos, pode ser que não ganhe, mas ele tem, o planejamento do São Paulo tem que ser assim, ó, meu planejamento qual é? Ganhar título, nós não podemos entrar num planejamento, como tem diversos times que a gente respeita, é, olha, meu planejamento é ser o terceiro, é o quarto colocado, o oitavo colocado, compreendo por causa da magnitude do time, o São Paulo não pode entrar numa competição se não for para ganhar, e para ganhar precisa de planejamento, precisa de profissionalização e não pode vender seus talentos, o São Paulo tem ultimamente vendido jogadores, que se nós fôssemos olhar os nossos jogadores da base que foram transferidos por valores, na minha opinião, píferos para o futebol europeu, nós teríamos quase uma seleção mundial, pega os jogadores que nós temos nos diversos times de primeira grandeza na Europa e coloque todos hoje agrupados nos últimos seis anos esses jogadores, numa equipe única, imagina que time que o São Paulo teria e quanto isso não impactaria no marketing no São Paulo, quanto nós não estaríamos ganhando com outras receitas para subsidiar a nossa, o nosso principal, a principal atividade, o nosso core business que é o futebol, então nós estamos hoje na realidade sacrificando os nossos talentos para poder sustentar o clube, quando na realidade é exatamente o contrário, nós temos que usar essa estrutura que o São Paulo criou há anos de talentos, realmente nós temos uma estrutura, vocês conhecem com certeza, de formação de jogadores muito boa e nós estamos desperdiçando, eu acho que o David jogou oito partidas no São Paulo, se tanto, ou esse rapaz que foi agora, o Maia, sequer jogou, sequer jogou, o Militão jogou seis meses, quer dizer, é inacreditável, nós precisamos definitivamente, através da profissionalização, inverter essa lógica, os melhores jogadores são nossos e nós para isso temos que ter as receitas inerentes ao futebol e eu, só para poder manter isso de uma maneira simples, a receita não é simplista, mas só para a gente entender, na minha opinião é um terço, um terço, um terço. Para ser um terço ou tudo precisa baixar ou o marketing precisa trabalhar bastante mais. Precisa trabalhar, precisa trabalhar muito e olha, nesse ponto, sem querer fazer proselitismo político, mas já fazendo, o Cazares é um homem de marketing, ele tem essa visão, ele vai fortalecer o marketing, eu tenho certeza e é claro, isso não vai acontecer do dia para a noite, mas nós precisamos de, entre aspas, um plano diretor para que a gente em algum momento, muito breve, saímos dessa armadilha e transformar Cotia no nosso principal patrocinador. Eu concordo plenamente. O Cazares assumindo a presidência, eu tenho bastante curiosidade para entender quem é a pessoa de marketing, porque, teoricamente, deve ser a cadeira onde ele tem mais facilidade de achar alguém por ser do mercado, ele não pode ser o presidente e eu, o marqueteiro, ele tem que ter uma pessoa muito boa e eu espero de coração que não seja um cargo político de gente que esteja na campanha e eu acho que essa é uma das cobranças que a gente faz exatamente isso, acho que sua resposta foi muito em linha com o que eu gostaria de ouvir, né, e se forem vocês os eleitos, eu espero muito que venham pessoas de mercado e que consigam implementar um terço, um terço, um terço e a gente veja isso na prática porque a teoria me agrada muito. para explicar para o torcedor que é mais leigo, a partir do momento estou eleito, sou presidente do conselho, como que é a sua rotina, como você imagina que é o dia a dia dessa nova cadeira? Olha, a primeira coisa que nós pretendemos fazer se formos eleitos é promover uma reforma estatutária profunda onde nós possamos tocar nos pontos mais nevrálgicos e que as normas ajudem a engrenagem a caminhar, porque norma boa é aquela que funciona. Então, nós precisamos ter essa reforma estatutária, essa reforma estatutária não será feita por mim, eu não sou um líder despótico, ela será feita pelo conselho como um todo, nós pretendemos fazer essa reforma de maneira segmentada, e não vamos pegar e enfiar um pacote ali para ser discutido, nós vamos pegar item a item, discutir item a item, para que num prazo razoável, não quero me comprometer com um prazo grande, porque nosso mandato é de apenas três anos, mas também não quero me comprometer que isso será feito em 90 dias, mas num prazo razoável, dentro do primeiro ano, nós tínhamos um esboço de normas modernas para o São Paulo moderno, para o São Paulo vencedor, esse é o nosso objetivo, e esse será o nosso primeiro dia, e no nosso segundo dia, nós vamos divulgar um calendário de reuniões, onde as reuniões de futebol vão ser marcadas, e só se discutirá futebol, para que nós não nos percamos em outros assuntos que são importantes, mas que não são o nosso core business, e que essas reuniões sejam estendidas em maior número de reuniões anos, conforme eu já disse, de 10 a 12 reuniões anos, para que a gente possa fazer esse acompanhamento do futebol de uma maneira mais próxima. E trimestralmente, nós pretendemos fazer uma reunião do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, todos juntos, para que nós discutamos todos os pontos, financeiro, contratos, futebol, para que nós possamos, todos os órgãos, possam estar integrados nessa nova visão do São Paulo. Porque só com todo mundo ajudando é que a gente consegue recuperar o fôlego para o final dessa maratona. Legal. O Tem, você falou um pouquinho no começo, mas eu acho que esse é um assunto que está muito quente com a torcida. Como que você enxerga a relação do social com o futebol? como ela deve ser, né? Olha, é assim, o São Paulo é um clube que tem uma área social muito importante. Hoje, os associados são os que elegem a diretoria, os que elegem o presidente da diretoria do clube e, na sua grande maioria, são são paulinos. Diferentemente do que se divulga, nós temos hoje no São Paulo, vou dar um número aproximado, porque eu não conheço o quadro de sócios, nem posso conhecer. Mas vamos supor que o São Paulo tem alguma coisa em torno de 5 mil a 6 mil sócios. Nós temos aproximadamente, segundo me informam, algo em torno de 1.200 a 1.500 sócios frequentadores. Quando eu falo sócios, são sócios titulares, não os dependentes também frequentam. Eu estou me atendo aos titulares que têm direito a voto. E eu imagino, isso nunca foi feito, não é um estudo, mas é um, digamos assim, é uma avaliação de que aqueles que não frequentam e são sócios do São Paulo são são paulinos. Não tem sentido uma pessoa ser sócia de um time de futebol, não frequentar e não ser são paulino. Então, eu diria assim, o sócio do São Paulo, na sua grande maioria, é são paulino. E qual é o conceito que a gente tem? A gente quer atrair esse são paulino para participar da vida política do São Paulo. nós queremos criar situações e cenários onde ele, como são paulino, possa influenciar a questão do futebol de uma maneira mais efetiva. E temos certeza que com essa participação de todos os sócios, todos os sócios, inclusive os não frequentadores, da vida política do clube, a gente vai aumentar a legitimidade nas eleições em relação a conselheiros e em relação, futuramente, ao conselho deliberativo e à presidência da diretoria. Então, eu vejo de grande importância a participação do sócio. O que nós temos que fazer é trazer esse sócio para participar politicamente de São Paulo. Independente do uso do social, certo? Independente do uso do social. Eu tenho uma... Conforme eu falei, esses dados não estão baseados em estudo, porque eu acho que nunca ninguém fez esse estudo. Mas, assim, eu tenho quase certeza que sócio de São Paulo que não usa o social é São Paulo. E é a grande maioria. Dentro desse contexto, a gente está vivendo um momento onde gestão no São Paulo é algo muito depreciado. O conceito está depreciado. E está difícil manter a cabeça no lugar, especialmente numa sequência de insucesso dentro de campo que fica todo mundo frustrado esperando melhores. E vocês estão numa campanha num momento onde o ambiente navega mais contra do que a favor, tentando explicar tudo isso, colocar ideias na mesa e ter uma voz crível em um ambiente onde credibilidade está complicado de vender. Como vocês sentem que o eco da torcida chega? Principalmente porque a torcida não tem voz na eleição de fato. Então, pelo sistema político ser do jeito que é, é só o associado do clube e o conselheiro, a torcida navega em volta disso, ela faz barulho mas não tem poder de decisão, mas na campanha de vocês eu vejo bastante dedicação a conversar com o torcedor independente do poder de voto dele. De decisão. Como que você avalia primeiro o ecossistema que está difícil vender credibilidade nesse São Paulo depois de tanto tempo e essa relação entre torcida? Isso chega, isso incomoda, isso é uma preocupação? Bom, primeiro que antes até de te responder fazer uma observação porque eu acho que isso tem que ficar bem claro. O sócio que frequenta a social também tem maioria São Paulo livre. É claro que um ou outro sócio percentual dos frequentadores podem torcer para outro time porque mora ali no entorno, porque quer usar o clube, enfim, mas eu diria assim, quase todos se não todos os que não frequentam são são paulinos e dos frequentadores a maioria é são paulina. Mas voltando a... Tem uma perspectiva que diz que metade não é ou tem? Então, quem diz isso eu sinceramente eu não vejo isso num dia na prática, né? Pelo menos as pessoas com quem eu conviro no clube são todas são paulinas, né? Pode, às vezes surge um ou outro que não é e se identifica logo e, enfim, é muito complicado você não ser são paulino e frequentar o São Paulo. Você não pode usar a camisa de outro time, você não se entende. Há todo um ambiente que o São Paulo foi bolado para são paulinos, né? E, obviamente, de uma maneira civilizada, há não são paulinos que frequentam o clube, que jogam futebol e, enfim, gozam que nós temos um parque social bastante interessante e na região talvez seja um dos parques sociais mais importantes daquela região, atrai... Com preço mais acessível também, né? Sim, além da acessibilidade, além da acessibilidade, né? Mas tem um parque social independentemente do valor e tem um parque social bastante interessante. Então, atrai esses não são paulinos que são bem-vindos, mas não é a maioria. Não consigo ver um jogo São Paulo e Corinthians sendo transmitido dentro do clube e um corintiano pulando lá de alegria porque o Corinthians fez um gol. Não. E essa imagem por si só já desmonta essa tese em que temos uma expressiva quantidade de não são paulinos. Mas voltando ao que você perguntou, nós acreditamos e aí é uma crença do Casares, é uma crença minha e eu já falei isso aqui e vou repetir, a função, a grandeza do São Paulo se deve à torcida. Nós resolvemos fazer uma campanha propositiva e embora o torcedor não vote para conselheiro, não vote para presidente do clube, nós temos que dar satisfação a essa torcida e dando satisfação a essa torcida nós acreditamos que futuramente se eleitos nós vamos trazer o torcedor mais perto do clube, nós vamos fazer com que o torcedor nos municie de ideias e que ele de alguma forma nos participe, lógico que não no dia a dia da administração e dos destinos de São Paulo, que só com o engajamento a gente vai conseguir manter essa torcida dos 18 milhões de são paureiros e essa satisfação nós não vamos deixar de dar não, nós temos que continuar dando, nós temos a consciência de que isso é importante e por isso, conforme você falou, Dani, nós resolvemos fazer uma campanha propositiva onde o torcedor também faz parte e recebe satisfação do que nós vamos fazer para que ele possa nos cobrar, para que ele vá para a arquibancada e quando ele gritar lá, olha isso, é aquilo, ele sabe o que eu propus e ele sabe o que nós faremos de fazer, então ele vai ter inclusive direito de cobrar, porque eu me comuniquei com ele durante a campanha toda. Legal, acho que é isso, né, Dani? Ontem, muito obrigado pela participação, se você quiser fazer uma consideração final, a gente fez aqui as 11 perguntas que nos propusemos, acho que foram alguns pontos bem esclarecedores, acho que tiram alguns conceitos que os torcedores não têm afeto, por exemplo, aprovação do orçamento, como funciona o dia a dia do conselho, acho que é bem importante a gente dividir isso com quem nos assiste, obrigado, e se quiser falar mais alguma coisa, o espaço é seu. bom, queria agradecer o convite ao Caio e ao Dani participar do Resenha Tricolor, é um canal de comunicação com um torcedor muito importante, nós precisamos que esses canais da importância como o de vocês nos ajudem a manter a torcida informada, nos ajudem a manter a torcida do São Paulo, porque é com esse tipo de comunicação que nós vamos conseguir manter a importância da nossa torcida e o volume de torcedores que nós temos. Esperamos que, se ganharmos a eleição, nós recuperemos, e eu tenho quase certeza que recuperaremos, uma trilha de sucesso e de vitórias para o São Paulo Futebol Clube. Obrigado. Dani, prazer aí ter uma bancada. Bom, tem, obrigado pelo tempo, obrigado pela transparência, obrigado por sentar com a gente e conversar, acho que em nenhum momento o Resenha tem pretensão de ser um canal jornalístico, a gente sempre destacou isso, e muitas vezes o nosso papel é de ser um tradutor, pegar a linguagem da torcida, entender como administrador e criticar de uma forma, porque a gente também se informa com jornalista, lê os jornalistas, mas acredita que o debate entre a torcida ele é bastante rico e pro São Paulo. Eu queria te agradecer pelo tempo, pela dedicação em sentar e conversar com a gente, a gente sabe que a agenda de todo mundo é complicada, mas deu uma brecha e conseguiu sentar e foi realmente bastante rico e esclarecedor e a gente espera poder até conversar com os outros players da eleição para a gente conseguir fazer perguntas iguais e ter uma análise comparativa sem que um veja as respostas do outro. Então, muito obrigado por ter sido o primeiro a dar esse espaço para o Resenha. Tchau!